Bom dia galera, bom dia, ótima quinta-feira pra todo mundo. São 7 horas e 30 minutos. Estamos passando aqui no distrito de Sapucaia, no Rio de Janeiro. Vou deixar o registro aí pra vocês. Hoje dia 18 de junho de 2015. Tá com muita neblina, bastante neblada, temperatura de 17 graus. Então estamos indo pro sul, está esfriando, já pra cá, né? Diferente do clima do Nordeste. Acabei de... Sair do posto aí, ó, há pouco, uma hora atrás. Devagarinho aqui, que é... A rodovia passa por dentro da cidade. Segue o fluxo. Tem duas coisas me irritando. Esse óculos bater aqui em cima. E o ferro lá dentro da caixa de ferramentas. Mas depois aqui lá eu resolvo. Essa semana eu vou começar a fazer um vídeo tutorial aí. Mais algumas guias, cara. Algumas coisas que é interessante. Já filmei aqui essa cidadinha já... Outras vezes. Passando de novo aí. Dormi bem, graças a Deus. E aqui não tem como tirar a rodovia aqui, porque de um lado é o rio, do outro lado é montanha. Vai ter que ficar assim a vida toda. A não ser que fizesse uma coisa aérea aí, né? Por cima aí. Aliviar um pouco aí. A priori é isso mesmo. Só fica pedindo aí pra mandar sal, mandar pra essa galera. Muita gente, eu não consigo, eu não tenho tempo assim pra ficar olhando cada comentário, cada, cada, cada pessoa. E se eu começo um, depois eu não consigo mais parar, porque são muita gente. Pessoal do YouTube, toda hora eu mando um salve aqui, eu não consigo, não dá tempo de ler os comentários, gente. É muita coisa. Se eu fizesse só vídeo, só brincasse, só filmando e outra pessoa dirigisse, tivesse outra pessoa pra ir dirigindo e eu ficasse só filmando, daí dava tempo de fazer tudo isso. Mas é, eu sozinho não consigo não, viu? Então, o menino mandou dar um salve aí, o Jorge, que quando ele passasse aqui em Antas, é logo aí pra frente aí, Antas, o Jorge, acho que é Marcelo Santos, Santos, Marcos Santos, sobrinho dele, mandou mandar um salve pra ele aí na hora que ele passasse por aqui. Na verdade, é logo ali pra frente, Antas, mas tá muito neblinado, não dá de ver quase nada aqui, viu? O cemitério aqui do lado esquerdo, isso aí tudo que vocês estão vendo aí do lado aí é pé de manga, gente, ó. Tem manga aí, andar com o pé. Rimou, né? Manga, andar com o pé mesmo. Isso é pé de manga. Na época das mangas mesmo, isso aí é tudo bonito de manga. Mais um cemitério ali do lado, do lado do rico, que o lado cai depois dos pobres. Porque o rico, o rico, o rico, o rico, quando eles enterram assim, só põe na grama assim, aquele gramadinho e faz uma, uma lápidezinha assim, bem discreta, né? O pobre já faz aquele festival de coroa de dois metros de altura e cabela e quinhentos tipos de santos em cima do caixão. Pra tentar ver se salva a alma do indivíduo, que não valeu nada aqui na terra. Aí eles colocam lá tudo que é santo, em cima do túmulo e porta-vela e porta-goroa, aquelas latas desse tamanho, assim, com aqueles pés de flor, aqueles pés de, como é que é aquela, não é hortência. Aquela azul que tá na virada da estrada, esqueci o nome, aquelas latas de 18 litros, assim, cheio de pés de flor e com as garrafas de cachaça com umas flores de vela enfiadas no meio. O caixão, o túmulo do pobre é uma comédia, bandeira do time. CD do Reginaldo Ross, o Rico, não, o Rico, ele entra naquele, é cemitério, não sei do que lá, não é nem cemitério, é Campos, Campos das Saudades. Não uso o termo cemitério, é Campos das Saudades. Aí ele vai lá, coloca naquele gramadinho, né, daí faz uma lápida assim em cima aqui, nitinho, nome, o nome, a data que nasceu e que morreu e pronto. O pobre já coloca lá, saudade eterna do Tião, que valeu muito aqui na terra. O outro já coloca lá, saudade do Tião, grande parceiro de truco. O outro, saudade eterna. Aquela 500 tipo de placa, como se o morto fosse ler ali, né, depois que morre, ali, bandeira do time. Foto do cara bebendo cachaça no boteco dos amigos. O túmulo do pobre é uma comédia mesmo, né. Pode ver se você é bem assim, você vai naquele cemitério de público, pobre, né, rapaz, é que ele tem um festival de coisa em cima que mora. Aí uma vizinha maria de calcário já vai lá fazer uma macumba em cima do túmulo, que é por causa de se lascar todinho depois de morto também. Não é fácil, meu, bebida de morto, de pobre morto. Passando aí, terminando aí. Cidadinha, Sabucaia, Rio de Janeiro. Esperado aqui no interior do Rio de Janeiro. Só dar seca aí, ó. Um abraço pro meu amigo Elias lá, da seca Elias Carvalho, grande, carreteiro. Um abraço pro pessoal lá da Baixada Santista, que tá em Arém, meu amigo lá. O Wagner. Pessoal lá do Rio de Janeiro, os meninos lá da Bonese. Qualquer hora, ó, acho que semana que vem vamos passar aí no posto de Bonese, hein. Vamos ver se vai aparecer alguém aí, alguma que vai arrumar aí. Vou ter que entregar o Guaraná Jesus lá pro Mário Nunes. Vamos ver se vai aparecer algum vivo lá no posto. Lá onde eu fiz a entrevista com os meninos da Bonese lá, os flogueiros. O rapaz que ele trouxe ali de flogueiro ali naquela beira ali é complicado, viu. Os guardas, o rodoviário, ele passa a maior parte do tempo tentando caçar os flogueiros do que cuidando da rodovia, viu. É lamentável. Pelo menos soube o que falaram lá, né. O menino não pode ficar velhado na estrada lá, que a polícia tá aí sim. Pessoal do Rio de Janeiro lá, Duque de Caxias. Meu amigo Adelmo, um abraço. Pessoal daqui, de Juiz de Fora, 3, Rio, Baçouras. Volta Redonda. Sempre tá acompanhando os vídeos aí, um abraço. Meu amiguão lá de Portugal, lá, esqueci o nome dele, acho que é Edson. Não sei quem mandou um abraço pra mim, se diz no comentário. É muito difícil de lembrar, não tem como ficar lembrando. Valeu, galera. Ótima quinta-feira pra vocês. Vamos carregar, se Deus quiser vamos carregar pro sul. Um abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Valeu.